E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha aná? E os cara levaram ramicha Tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essa cita Mais graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essa cita Mais graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Diretamente é E logo de manhã Rumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela Cadê minha nave Os caras levaram a micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mas em menos de um dia Eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essa cita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essa cita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei E aí, viado Tá pronta a música, fio? E aí, fio? E aí, fio? Tá pronta, viado? A música, viado? A música, viado? Mano, tu se acertou Você não sabe o que eu sou, hein?